O Presidente da República se lança o livro com o título Bui Bere Hamrik Ucum Rascikan, no Condecora Eruina Biquiak. Lírusi, Conferência e Imprensa, terça-feira, Comissão Organizadora Comemoração Levantamento Marabia Dili declara se comemora o Levantamento Marabia e a Louron Sanulo Fulanzunho com o lançamento do livro Bui Bere Hamrik Ucum Rascikan. O representante da Comissão Organizadora, Furentina Schmidt, livro-nei, colhia com a contribuição feita na Luta Ucum Rascikan e na Frente Armada, clandestina no diplomático. O conteúdo explica a participação do FETO e as regiões do Timor-Larantoma. Sobrevivente ao acontecimento Marabia, a Taimunis reconhece e a traseira, FETO-Barak, ser vítima. O lançamento do livro Biberes Sernão é tempo que vamos Biberes Lubuquida, Maka, contribui uma casa, vai ir a quando base do apoio Ráum. Então, mundo-nei, Atene, Cataclan, Timor, e Fundo, Atlai, Atena. Então, é primeiro levantamento, mas vem a nível nacional. Mas, no município, todo o nível, sempre sofreva ação do lezinha, mas o dedilhe e a força boa tira, o levantamento. E o levantamento, nós, Biberes Lá, contou agora, na Aranunrauco. Diretura Executivo Centro Nacional Chega, Hugo Fernandes Sartuir, atividade nebe se ralao e relorão sanulo fulanzunho tinangné, na comemoração do levantamento Marabia, lançamento do livro no condecoração da heroína Bikiak. É dia dez, né, a nessa hora em Rato Atena, e é evento todo, né. Primeiro, lançamento do livro e dané. Segundo, condecoração da camarada Bikiak, no almoço da terceira, e talou a comemoração do levantamento Marabia. Livro, Biberes Hamrik, Okunrasikan, Hopazina, Atos Lima, Hitunulu, Restinrua, nebe produz, husi, opemite, durante tinan sanulu, no imprimi, hija, Indonesia. Izaquiel Freitas, Miguel da Costa, Ertateli.